Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa Se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida, que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos É o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar, eu salmo olhar o meu sorriso Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida, que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos É o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar, eu salmo olhar o meu sorriso Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu chorar, eu salmo olhar o meu sorriso Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Tá viva, L merda Muito obrigado